Eu vou caminhando a lua, vivendo o amor Vendo os gozaços, eu louvo ao Senhor Quero proclamá-lo no dia a dia Sempre cantando glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu quero roubar-te, quero roubar-te Quero adorar-te, quero roubar-te Quero adorar-te, quero adorar-te Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus Sempre a cantar, eu só quero dar Mas eu quero dar glória A cantar, eu só quero dar glória Dos seus gozaços inteiros de meu marco Tá preparado? Preparado? Preparado?